Que saudade que eu tava, torcei E ela que nem faz o dia que a gente se viu pela última vez O teu trabalho não vai render E eu tô contando segundos pra te encontrar Depois das seis e sentir aquele gosto de novo Ai que delícia que cê tava, óbvio Ô Breja, cê me faz feliz demais Cê me imagina a falta que você me faz Depois que meu amor me abandonou Cê é parceiro e vai comigo aonde eu vou Churrasco, balada, rodeio, raquejada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Rafael, isso aqui é paixão pro resto da vida Agora vai dar certo, viu? Agora vai dar certo Ô Caio, para mesmo, é sério Não, 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 faz as coisas sério Fica na sua e faz as coisas sério Meu nome é Caio Favro Cidade Irapuru Não, o que eu fiz foi Foi remodelar ele Não, tô brincando Vai entregar o ouro? Tô morto Começa de novo Bote a claquete aí Tá bom, tá notado O ano é do M8 modelo 9 E é um no E O único que eu fiz dele foi conjugar a seta, a barra Os pneus 185 7014 A quarta mola na traseira Espaçador nas duas rolas traseiras Isso o filme tá um pouco claro ainda Que não é que escurecemos um pouco E por enquanto ainda é só Mas ainda tá faltando os cabelite E algumas coisinhas aí que tá no projeto Umas 15, mais ou menos aí Não, os pneus é... Em questão de 13 ele bebe mais um pouco E em questão de 8, 5 mesmo É pouca gente consegue andar com ele Porque eles pesam, acaba pesando um pouco mais no veículo Pra ele acaba pesando Por ser borrachudo e... Né, e... Um é mil Mas... Tá do agrado por enquanto E consumo ele fazia... Nas 13, acho que ele fazia uns 14, mais ou menos Agora tá fazendo 12 Não, assim, né Depende do pé também, do peão Não, ele não passa de... 180 é foda, velho O carro quando não, né Não passa de 180 Antigamente dava 300 por hora Tô mentindo Eu não tô mentindo Antigamente ele dava 300 por hora Agora... Agora é só 180 Só na marra, assim, em quarto Mas... Os pneus é bons e... Vai pegar um pouco a frente por dentro Mas daí é só questão de uma lixadeira aí E acabou depois da lixadeira, filho É só pular na máquina e voltar pra rodar E já era por enquanto Só isso Se sentir aquele gosto de novo Ai que delícia que cê tá na hora Obreja, cê me faz feliz demais Cê me imagina a falta que você me faz Depois que meu amor me abandonou Cê é parceiro e vai comigo aonde eu vou Churrasco, balada Roteiro, raquejada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada Eu te apresento a minha nova namorada Cerveja gelada